Faleceu a cantora Grazi Barbosa. Morreu, na passada sexta-feira, a cantora brasileira Grazi Barbosa, num acidente. De acordo com a imprensa brasileira, a jovem cantora de sertanejo sofreu um acidente de carro em Ribeirão Preto, São Paulo, no Brasil, quando regressava de um concerto. Grazi Barbosa começou a sua carreira em 2015, quando tinha 17 anos, e teria uma agenda cheia de concertos. Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Sertãozinho, de onde era natural, emitiu uma nota de pesar, nossos mais sinceros sentimentos a toda a família. Amigos e fãs dessa grande artista que nos deixou hoje. Tivemos a honra de ter a cantora Grazi Barbosa em eventos e projetos culturais da Prefeitura. Inclusive na pandemia. Brilho no céu, estrelinha. Brilho no céu, estrelinha.